Gente, há situações em que pessoas físicas criam personagens que transcendem a própria fisicilidade humana. É o caso de Edson Arantes do Nascimento, que criou o personagem Pelé, uma lenda, um mito que transcende inclusive séculos. Bom, quem deu entrada hoje, na minha opinião, no hospital Albert Einstein, aos 82 anos de idade, convalescendo de um câncer intestinal, foi Edson Arantes do Nascimento. Personagem Pelé, o mito Pelé, esse está gozando de plena saúde e é um ícone no futebol mundial. É um ícone reverenciado por bilhões de pessoas no mundo inteiro. Esse está com a sua saúde intocável. Mas voltando a Edson Arantes do Nascimento, aos 82 anos de idade, com câncer intestinal, tendo dado entrada, melhor dizendo, no hospital Albert Einstein e por aquilo que a imprensa relata, com um quadro de anassarca, que é um quadro de edema generalizado, algo parecido que levou Erasmo Carlos a óbito na semana passada, com uma síndrome edemigênica. Ou seja, o corpo todo retém muito líquido, fica muito inchado e isso dificulta as funções fisiológicas normais do organismo. É um quadro preocupante. Ainda mais que, segundo a imprensa relata, a quimioterapia, inclusive, foi suspensa porque Edson Arantes do Nascimento não responde mais à quimioterapia. E, inclusive, devido aos 82 anos de idade, deve ter aí um quadro de imunosenessência, ou seja, um envelhecimento natural do sistema imunológico. É um quadro preocupante e eu desejo ao Edson Arantes do Nascimento uma plena recuperação, muita força nesse momento, estendo esse desejo à sua família que possa dar força ao Edson Arantes do Nascimento, que já está recebendo cuidados paliativos. O que significa? Recebendo medicamentos para diminuir o sofrimento, diminuir a dor nesse momento tão difícil que o Edson Arantes está enfrentando. Já Pelé, esse não enfrenta problema algum, porque, como disse no início desse vídeo, Pelé é eterno, é uma lenda, é um mito que goza de plena saúde e que brilha no imaginário das pessoas pelo mundo afora. Força, Edson, que você possa superar esse momento difícil. Forte abraço, bom sábado a todos vocês, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.